Chapeleiro Loco Na trama, a rica socialite Veronica Vreeland volta da América Central trazendo pequenos bonecos feitos à mão para todos seus amigos também ricaços, tal qual, por exemplo, Bruce Wayne. De acordo com a lei nativa, uma vez colocado sobre seus travesseiros, os bonecos acabam absorvendo toda a preocupação de quem estava dormindo. Entretanto, desconhecido por Veronica e por todos os seus convidados, cada um desses bonecos contém um minúsculo microchip que planta sugestões hipnóticas dentro do cérebro dos seus adormecidos, até mesmo do Bruce Wayne. Fazendo então com que uma onda de roubo sejam cometidos pelos próprios ricaços de Gotham. O que será que está acontecendo e o que o Chapeleiro Loco tem por trás disso tudo? Terceiro episódio que nós temos então o Chapeleiro Loco aparecendo como o antagonista. Tínhamos dois bons episódios anteriores envolvendo o personagem, com a sua origem e ao mesmo tempo aquele episódio que envolve os sonhos do Bruce Wayne. Um excelente episódio, um dos melhores. Só que entretanto esse episódio pra mim não é tão chamativo assim, até porque nós temos aqui construções bizarras envolvendo os próprios motivos do Chapeleiro Loco. Eu acho muito engraçado um momento aqui onde o Batman acaba descobrindo que o Chapeleiro Loco está por trás de todos os crimes envolvendo os bonequinhos lá, voodus. E quando ele acaba conseguindo confrontar o Chapeleiro, nosso protagonista fala, pô, você virou um mero ladrão de dinheiro, né? Um assaltante de banco, coisa nesse sentido. Pô, você já foi melhor, você já teve propósitos melhores, você é um cara inteligente. Parece que o Batman tá falando que, olha, se você realmente quer ser meu vilão, nós temos aí que melhorar os seus propósitos, né? Nós temos que colocar, por exemplo, uns assassinatos em massa, nós temos que trabalhar com uma coisa um pouco mais inteligente aí, né? Só ser assaltante de banco não dá. Inclusive isso até é um tropo que se chama Motive Decay, ou em tradução livre aqui, Decadência da Motivação. Hoje nós tínhamos personagens com motivações que faziam sentido dentro da sua construção, para o personagem acabar se tornando então essa figura aí que só quer ter um dinheirinho a mais, né? Ganhar um dinheirinho pra poder se aposentar, inclusive, tal qual é colocado no episódio. Então realmente não é um dos melhores episódios do Chapeleiro, não é o meu favorito. Por mais que nós tenhamos o Paul Dini aqui fazendo o trabalho do roteiro, que é um grandissíssimo roteirista. Um dos mais notórios quando a gente pega os episódios envolvendo a animação do Batman. O personagem chega a referenciar que sua motivação, então, pra essa aposentadoria se deve ao fato da sua passagem pelo asilo Arkham, onde ele realmente viu tudo o que estava acontecendo e resolveu, então, arrecadar essa grana pra poder, então, ir pra uma ilha da América Central ou mesmo pra América do Sul, realmente ficar fora de tudo o que acontecia envolvendo os crimes de Gotham, se envolver com os malucos da cidade. O que eu acho estranho é o fato de que, na verdade, o Chapeleiro já foi pra América Central. Todo o plano dele se baseia no fato de que a ricaça, que é Veronica Freeland, vai pra América Central, acaba achando os bonequinhos e depois volta pra Gotham levando eles. E o Chapeleiro volta também, né? Então, ele já tinha ido. Ele só precisava do dinheiro, talvez. Pode ser isso. Talvez ele não precisava voltar pra Gotham City. Ele poderia ter ficado na América Central lá, né? Feito a coisa ali remotamente. Toda aplicação no seu plano. Mas tudo bem. Esse episódio chegou a me lembrar de um quadrinho escrito pelo Alan Grant com os desenhos do Norbert Fogel, onde nós temos um recausto Gotham City roubando alguns artefatos de um nativo da Austrália. Esses artefatos tinham toda uma importância religiosa, fazendo então com que o nativo vá até Gotham City e tentar resgatar esses artefatos. Entretanto, aqui no episódio, nós temos o nativo da América Central trabalhando junto com o Chapeleiro Louco pra colocar em prática os seus planos. Por mais que no final ele se revela como uma pessoa que está ao contrário ao Chapeleiro. Mas ainda assim, ele não me pareceu estar sendo dominado pelo Chapeleiro. E sim, ele está lá querendo fazer os planos. Ou, enfim, sendo alguém que foi cooptado pelo antagonista da trama. Então, me pareceu estranho também a construção que envolve esse personagem especificamente. Ele é um vilão, não é vilão? Ele ainda assim tentou matar os cascos naquela festa da Verônica. Será que ele não teria que ser preso também? Enfim, me pareceu muito estranho colocar esses personagens junto às artimanhas no Chapeleiro Louco. Se você entende ele como uma pessoa que está sendo obrigada a fazer aquilo, não está sendo obrigada a fazer aquilo, está dominado, não está dominada. Talvez ele tenha sido dominado também tal qual os outros capangas. Por fim, temos que trazer pontos positivos e negativos em relação à própria animação, o trabalho dos animadores. Tem alguns momentos que a animação é bem feia. Alguns cenários ali no fundo são bem mal feitos. Me lembrou aquele episódio da Mulher Gato, quando nós temos ela sendo infectada por um vírus, que tinha momentos ali que eram bem mais ou menos. Mas temos momentos aqui que são fantásticos. Quando nós temos aquela cena do Chapeleiro Louco interagindo com o Batman, a animação é muito diferente. Traz um aspecto de loucura para o próprio antagonista da trama. Você vê os frames ali agindo durante a cena de uma maneira que realmente dá um aspecto diferente envolvendo todo o episódio. Então esse é um ponto positivo. Então temos altos e baixos no que envolve essa parte do episódio. No final das contas, não é o meu episódio favorito envolvendo o Chapeleiro e nem o meu episódio favorito com o roteiro do Paul Dini. Acho que aqui as coisas são bem aquém daquilo que a gente já viu envolvendo tanto o nosso antagonista aqui quanto o escritor. Quando você tem um episódio tão bom, tal qual aquele um sonho por acaso, realmente você quer ver tramas com o Chapeleiro Louco naquela magnitude e não ele realmente sendo um mero ladrão de banco, um mero ladrão de dinheiro. Mas eu quero saber de você. Gosta desse episódio? Não gosta? Pontos positivos ou negativos a acrescentar? Traga seus comentários aqui embaixo. Eu quero saber tudo de você e aproveite e veja outros vídeos do canal com uma playlist aí com as outras resenhas envolvendo a animação do Batman. Mais de 60 episódios pra você assistir e deixar os seus comentários. Deixa aqui o emoji morceguinho, bem como a palavra Batman. Parece que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marca o sininho pra se não te calhar nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima e fui.